Abertura Presidente Presidente O presidente está com medo de ser preso? O ministro veio conversar sobre isso Com vocês, em posto e mesmo Houve alguma conversa para pacificar o país? Houve reconhecimento da derrota Qual o próximo passo do externo, ministro, para reagir a todo esse tema de caos no país? Gente, um abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite.